Foram enterrados hoje os corpos dos três rapazes encontrados mortos dentro de um carro na Zona Sul de São Paulo com sinais de estrangulamento. A polícia acredita que as execuções aconteceram por ordem de uma facção criminosa numa espécie de tribunal do crime. Todos jovens, todos mortos. Erinaldo José, de 19 anos, Leonildo dos Santos, de 18, e Gustavo Tavares, de 16, foram enterrados nesta sexta-feira. Os corpos foram encontrados no dia anterior, na Zona Sul de São Paulo, dentro desse carro, roubado havia um mês e que tinha placas clonadas. Este vídeo de uma câmera de segurança mostra dois homens ateando fogo ao veículo e saindo numa moto. O fogo não se alastrou e, graças a isso, os corpos não foram carbonizados. Segundo a polícia, havia sinais de queimaduras e estrangulamento. Leonildo, Erinaldo e Gustavo estudavam na mesma escola e moravam na maior favela de São Paulo, a Paraisópolis. Um detalhe aumenta o mistério em torno do triplo homicídio. Dois dos rapazes dormiam em casa quando homens encapuzados mandaram abrir a porta, identificando-se como policiais civis. Mas se fossem mesmo, anunciariam? A mãe de Leonildo viu quando o filho era arrastado para fora de casa. Eu levantei e, quando eu abri os olhos, estava um homem todo capuzado de preto olhando para mim, falando que tem calma que a polícia se viu. Eu já empinei da cama, fui no meu filho, eles estavam pegando o meu filho e o meu filho perguntava o que era, eu perguntava e ele não falava. O filho era muito bom. Uma das hipóteses investigadas pelo Departamento de Homicídios é de que os três rapazes foram executados numa espécie de tribunal do crime, por ordem da facção que atua dentro e fora dos presídios. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que investiga as três mortes e que não vai se pronunciar até que o inquérito seja concluído.